Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então se você ainda não viu a primeira parte desse vídeo, que são as comprinhas em promoção, tá lá no IGTV no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, é a.carolinaff, então corre lá assistir, porque essas comprinhas de hoje são as comprinhas de preço normal, que eu não paguei com desconto, não teve desconto. Aquele outro vídeo eu fiz especial pra comprinhas em saldos aqui em Portugal, então vai lá conferir, ver se vale a pena comprar nos saldos ou se vale a pena comprar assim, normalmente. Então é isso, então vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês. Bom, pra começar esse vídeo quente já, já vou contar esse brinco pra vocês da onde que é. Então esse brinco também é uma comprinha, ó, ele é todo parecendo uma corrente, achei muito lindo esse brinco. E esse brinco é lá da Aldo, eu paguei nele R$12,95. Aí da Aldo eu tenho alguns sapatos pra mostrar pra vocês. Primeiro sapato, vocês já devem lembrar, pra você que me acompanha no Instagram, eu mostrei que eu tava em dúvida se eu comprava esse ou um outro, e eu trouxe esse daqui, que é um escarpão lindíssimo, e ele é lilás, achei que tá super em alto esse tom, achei que ele é maravilhoso, e eu trouxe ele pra casa. Esse daqui foi R$89,90, então é isso. E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Aqui embaixo, olha, eu coloquei um antiderrapante, que faz com que o sapato não escorregue, você ande com muito mais tranquilidade, sabe? Eu não conhecia esses adereços de sapato, fiquei conhecendo aqui na Aldo, e eu super recomendo pra você que vai comprar o seu sapato, ainda mais aqui em Portugal, que as calçadas são super escorregadias. Então eu aconselho colocar... O segundo sapato que eu comprei na Aldo foi essa sandália, eu achei ela super linda e achei muito clássica. Aqui dentro, olha, ela é dourada, tá vendo? E ela é um salto mais grosso, então acaba por ser mais confortável pra andar mais tempo. E essa foi R$69,95. Outro sapato foi esse tênis aqui, eu peguei um tênis totalmente branco, ele não tem, tipo, nenhum detalhe, nada, a não ser esse daqui em douradinho. E ele é assim, eu achei ele lindo e achei que super combina com tudo, né? Tênis branco, e os que eu tinha aqui em casa já não era só branco, né? Eu tenho o da Adidas, que tem preto, eu tenho o Vans, que é preto com branco, mas eu queria um totalmente branco e esse daqui é lindo! Esse daqui foi R$69,95 também. E por último, de sapato sim, a gente parece que é uma centopeia, não é verdade? Eu peguei essa rasteirinha, olha, eu achei ela muito confortável, muito, aqui assim, é super maciazinha na base dela, e aqui também é delícia, aqui ela tem um detalhe em dourado, e ela é linda! Elas são R$59,95, então eu gostei muito! Bom, agora vamos para a segunda loja, que foi a Zara, que eu comprei algumas coisas, e a primeira coisa que eu comprei na Zara, eu não vou vestir para vocês ver como fica, porque eu vou fazer uma foto lindíssima e vou postar no Instagram, e eu quero que você vá lá e curta a foto e veja que a saia que eu postei é essa saia que eu vou mostrar aqui, tá? Então, ela é linda, olha só, é uma saia de onça, essa saia foi R$29,95, e ela é uma saia midi, porém, olha, ela tem muitos rasgos, eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui é um rasgo, tá vendo? Ó, a perna é toda rasgada, ela é tipo toda cheia de fenda, e ela tem um caimento incrível, e assim, na ponta, as pontas são mais compridas, não dá para entender muito bem, eu sei, desculpa, mas eu não vou experimentar agora, porque eu realmente quero fazer uma foto com ela assim, ó, esboaçante, lá no Instagram, e eu quero que você vá lá conferir, tá bom? Então, só por isso que eu não vou fazer aqui. E eu comprei uma blusinha preta para colocar com essa saia, ela é tipo, é uma blusinha normal, olha, ela é um croppedzinho, é bem soltinha assim, e essa foi R$5,95. E de Zara foi só isso, gente, acreditem se quiser, mas eu comprei mais na Zara nos saldos do que com preço cheio. Depois eu passei na Estrada de Vários, e eu comprei esses shorts incríveis, que eu sim julgava a minha mãe que usava um shorts desse, e eu fui lá e comprei um shorts igualzinho da minha mãe. É um short cintura alta, anos 90, mom jeans, aquela história toda, eu achei ele perfeito, no corpo fica perfeito, e esse daqui eu já tenho foto no Instagram, então corre lá, que eu vou mostrar para você aqui. Eu comprei essa blusinha também, lá na Estrada de Vários, ela é branca toda e tem alguns botões aqui, só de um enfeitinho. Linda, tá junto com esses shorts lá, e essa blusinha foi, acho que R$12,99, também na Estrada de Vários, eu comprei esses dois, e este cinto, que é um cinto tipo de palha, tá vendo? Com... Eu esqueci o nome disso? Com isso de madeira, e ele foi, se eu não me engano, R$7,99. Então, ele é lindíssimo também, e eu fiz esse look, e já postei no Instagram, já tá lá, então corre lá ver, e me dá um like, e comenta, vai ouvindo o YouTube, combinado? E por último, na Estrada de Vários, o que eu comprei foi esses joguinhos de... Prisilinha, que tá em alta agora, com escrito, sabe? Deixa eu montar aqui para vocês verem. Ó, eu comprei essa, que tá escrito Girls e Sorry, eu sou muito fluente, né gente? Desculpa. E comprei essa daqui, que é douradinha, que tá escrito Love Kiss. Então, essa é douradinha com pedrinha, tipo pérola, e essa é prata com estraço. Então, eu comprei... Tá de ponta cabeça, eu sou uma blogueira fofa, né? Então, eu comprei os dois, o conjuntinho, e o conjunto com os quatro, com as quatro Prisilinhas, foi R$7,99, se eu não me engano. E por último, e não menos importante, foi linda também, eu comprei uma mala na Parfoar. Então, eu comprei essa mala, ela é toda de veludo, toda trabalhada no veludo, gente. Ela é linda, lindíssima. Ela tem três divisórias, tipo essa, a do meio, essa e essa, e ainda tem botões aqui, ó, tem botões aqui, e tem as três divisórias. Ela é linda assim, aqui a alça dela, o começo é corrente, e depois é igual a mala também. A mala aqui é bolsa, ok? Então, eu comprei uma bolsa, mas aqui em Portugal, eu comprei uma mala. E, olha, vou ser muito sincera, eu não lembro quanto eu paguei, porque eu peguei uma promoção. Eu acho que foi uns 25 euros. Ou eu peguei uma promoção, e não coloquei no vídeo de promoção. É porque não foi saldo. Foi assim, se eu comprasse pelo aplicativo, a minha primeira compra, eu teria, tipo, 20% de desconto. E daí eu comprei pelo aplicativo, então eu não coloquei como saldo, que não foi, foi só uma sorte aí que eu tive. Né, galera? Então, eu comprei essa, eu acho que o preço dela normal era 25,99, e foi mais ou menos isso que eu paguei na compra, porque eu comprei essa mala e este brinco. Então, ficou 25,99, o brinco mais a mala. Ó, o brinco é tipo esse, assim, é meio amassado, tá vendo? Adorei esse efeito. Então é isso, essas foram as compras, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!